E aí galera, hoje eu vou fazer aqui meu top 5 Brawl Stars favoritos do melhor para o melhor Tá, na minha opinião, então tipo, meus favoritos e melhores do Brawl Stars, na minha opinião, tá Também deixe também o seu top 5 aí embaixo, se você jogar Brawl Stars Agora, bora que eu começo agora que tem mais enrolações Em que lugar vai ficar o TAR Sinceramente, eu acho que ele é bem bom Tô zoando, galera, acho que é o Eugênio Por quê? Ele é bem útil, tipo assim, a gente tá no modo lá, acho que é Esqueci agora, mas só que aquele modo lá que é tipo um Battle Royale A gente tá lá, deixa o seu inimigo lá, me adaço Ele vai lá e foge Você vai lá e cata, ó, puxa ele e finaliza com ele, certo? Ou também no modo, sei lá, futebol, às vezes um cara tá indo lá E só no seu gol, daí você vai lá, puxa ele E pronto Ah, daí ele não te atrapalha mais Ou, às vezes o gol tá bloqueado lá pro goleiro, né, entre aspas Daí você vai lá, bem na hora que seu amigo chutou a bola pro gol Você vai lá e puxa lá o cara Pronto, finalizou Ele é um Brawler aí bem bom Minha opinião Agora em quarto lugar, eu vou colocar aqui o Frank Por causa que tipo, ele é apelão quando você usa o super poder especial dele aí Que é basicamente, deixa eu mostrar aqui Certo Além dele dar muito dano Né, 1200 já tá, já é um bom dano Você pode, ó Junto com você lá Com os seus três Poderes ali Carregadinhos ali Agora você vai lá e cata, ó Paralisa Vai lá e Manda O resto Pronto, finalizou Mas, porém, ele é um pouco lerdo Então, tipo Se for um cara Bem rápido aí Você tá ferrado Mas eu gosto bastante dele Porque ele paralisa Agora, bora lá Para o nosso terceiro lugar Agora que já não pode, né E eu vou colocar A Enns Hora já não Vou colocar o Vambora Eu gostei do que eu gosto que ele é rápido E também, sei lá Dá bastante dano Ó E o especial dele aí é meio que umas minas escondidas Então, se você for um ser amantinho, ó É o que eu vou ficar aqui Esperando o seu inimigo vindo Quando ele for lá, se explodir dele Já vai tomar já um dano Deixar Deixar você Que ela tá saindo daqui, ó E encher coisa Certo? Agora é em terceiro lugar mesmo Agora é em terceiro? Não, acho que agora é... É Agora é em segundo lugar A Enns Por causa que ela tem aquele Gap aqui de... Como é que se diz É... Aquele... Aquele... Veneninho Tipo As players que tiverem, né Nesse gás Enquanto ele For lançado Vai continuar Tomando dano Então tipo Né Tomando dano Pronto Já foi Não Fica tomando dano Se você tiver nesse gás aqui Olha aí Além do mais que o super Delacate é tipo Isso aqui Ó Fica dando dano Olha ele que apelação Pera aí Vamos ver Eu acho que dá um... Sei lá quando se dá Mas beleza Bora lá agora aqui Para nosso primeiro lugar Que é o Brawler Leon Que é o CAU Minha cheira Que não é ele não É o Leon Por que? Ele fica invisível É isso Mentira Além dele ficar invisível Ele tem Golpes bem rápidos Né Ó Também tipo assim É no modo futebol É como se lá pegar a bola Sem ninguém ver Ou fugir De uma briga Bem top Além dele ser rápido Aí ó Ó Fugir dele Fugir Aparecer Atacar Pronto Então é isso galera Essa foi a minha lista Espero que você tenha No salto Se você gostou Deixa o seu like Tchau